A 25 de Março 2021, em São Bártolo, meu duro-rego, em Celúrico de Basto, a fazer uma pequena caminhada, aqui junto, aqui junto, onde me encontro, em retiro espiritual, em harmonia e paz comigo e comigo e amem comigo. Até as sapatilhas andam contentes de saírem da mala do carro. Há anos com umas sapatilhas por usarem. E isto é uma maravilha. Até vou tirar isto para o lado. Isto está uma maravilha. Nesta manhã de quinta-feira, próximo das 12 horas do meio-dia, em Cão Togal, ladram os cães e a caravana passa. É que estes cães nunca me viram aqui a passar, sou desconhecida deles. E fazem-lhes muito bem, ladram para o dono tomar conta. Então, sejam felizes nesta quinta-feira, 25 de Março, em Quaresma, a penúltima semana antes da Páscoa. A semana antes do dia de Reis, ai, de Ramos, os Reis são todos os dias, os do céu e os da terra. Dia de Ramos, domingo dia de Ramos. Sejam felizes. Amém, 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 amém. Em São Bartolomeu do Rego, em Celurico do Basto. Sejam felizes. A CIDADE NO BRASIL